Falei com o relógio ainda hoje E se para não ligar o tempo É que o tempo com o tempo só foge E eu só queria cá viver para sempre Quero abraçar o mundo sem saber se no fundo Se eu vou ter pelos eu vou me afocar Só pensar no futuro não leva nada juro Na linha de partida sem pensar e checar Sem pressa que a vida compensa E ela às vezes te testa O que for preciso minha boca te empresta Sem pressa que a vida compensa E ela às vezes te testa Depois do caso a gente faz a festa Vida boa nos dois Vida, ai, ai, ai A partir de agora o nosso combinado É que tá proibido a gente dormir chateado Às vezes acontece, ninguém é perfeito Mas briga nessa cama só se foi de travesseiro Acordar de coxinho com café na cama Se eu vou para a cozinha o teu quarto me chama Um dia te amo, bebê Eu te amo para não esquecer, bebê Eu te amo Sem pressa que a vida compensa E ela às vezes te testa O que for preciso minha boca te empresta Sem pressa que a vida compensa E ela às vezes te testa Depois do caso a gente faz a festa Vida boa nos dois Vida, ai, ai, ai Vida boa nos dois Vida, ai, ai, ai Acordar de coxinha com café na cama Se eu vou para a cozinha o teu quarto me chama Bom dia, eu te amo Bebê, eu te amo Só para não esquecer Bebê, eu te amo Sem pressa que a vida compensa E ela às vezes te testa O que for preciso minha boca te empresta Sem pressa que a vida compensa E ela às vezes te testa Depois do caso a gente faz a festa Vida boa nos dois Vida, ai, ai, ai Vida boa nos dois Ai, ai, ai